Então, falar de um acidente de ônibus hoje, onde um ônibus acabou batendo Um veículo, jogou o veículo contra outros carros estacionados Uma ciclista por pouco não ficou ferida Tem muita gente até falando conosco ali no YouTube, no Facebook E até no WhatsApp as pessoas dizendo nada Mas aí a culpa é sempre do motorista do ônibus, né? Olha, eu falei meio dia, pra mim pareceu que o ônibus tentou sair um pouco mais pra esquerda Até pra dar o distanciamento seguro pra passar pela ciclista Já que ali não tem uma ciclofaixa Então a culpa não seria só dizer culpado o motorista Não, ele abriu um pouco pra esquerda, pelo que dá pra ver na imagem Pra desviar da ciclista que tava ali andando no meio da pista Porque não tem uma ciclofaixa Será que foi isso mesmo? A Mariana Loturco conta mais detalhes pra gente agora Conta aí, Mari As câmeras de segurança mostram a batida entre um carro e o ônibus A colisão foi tão forte que o veículo rodou na pista E acertou uma ciclista e outro veículo O acidente aconteceu na Avenida São Paulo Uma avenida com grande circulação de veículos E o que choca é a quantidade de veículos envolvidos O acidente envolveu um ônibus, dois carros e ainda uma ciclista Pela força da batida, o carro mudou de direção e acertou esse Peugeot Aqui vemos pedaços, estilhaços dos vidros dos carros E também o que chama a atenção é essa marca aqui no vidro Essa marca do protetor solar que a ciclista usava Então se ela estivesse um pouquinho mais pra frente Talvez o desfecho não teria sido o mesmo Só ouvi o barulho, a frenagem E na hora eu pensei, eu fui Mas aí o carro entrou na minha frente e bateu na roda dianteira E entrou no carro que estava estacionado, pelo qual eu estava passando A Alessandra sempre passa por essa avenida Ela evita andar de bicicleta perto dos carros quando está com os filhos Se sente mais segura quando vai pela calçada Aqui é meio movimentado, o pessoal Desrespeito com ciclista também Então sempre onde tem ciclovia, eu busco andar pela ciclovia E onde não tem, eu busco andar pela calçada Porque eu sei que eu cuido dos pedestres Infelizmente quem está andando de carro e de ônibus não cuida de quem está de bicicleta E na hora que eu bati, eu só pensei assim Eu tenho uma filha de oito, um filho de cinco e eu quase morri E quando as pessoas estão dirigindo, elas não pensam isso Que elas podem estar acabando com a mãe de alguém, sabe? Muito, muito desesperador No trecho em que tudo aconteceu, não existe ciclovia Para Luiz, que trabalha na região A faixa exclusiva para bicicletas ajudaria a evitar acidentes como esse Essa região aqui tem grande fluxo de bicicleta De estudantes que vão para o Sesumar, né? Trabalhadores E nesse caso em específico Quase a ciclista teve o corpo amputado ao meio Porque ela foi prensada contra a porta do carro, né? Pelo carro que foi acidentado Então, uma ciclovia aqui iria resolver muitas questões de acidente E eu acho que seria fundamental ter uma ciclovaixa Para garantir a segurança daqueles que por ali façam Eu não tenho certeza, que eu não me lembro das ruas que a prefeitura falou Que já haveria uma ampliação Mas é necessário que se tenha uma ampliação Essa é a imagem que mostra o momento exato logo após o acidente Quando os passageiros descem do ônibus Olha ali o desespero das pessoas E você vai ver aqui, vou passar o mouse Aqui está a ciclista Você vê que as pessoas vão se aglomerar aqui E aqui está a bicicleta Se você perceber, o ônibus está na faixa certinha aqui Só que provavelmente a ciclista estava vindo O ônibus foi um pouquinho mais para a esquerda Dentro da legalidade do que o código de trânsito estabelece Que é passar a cerca de um metro e meio de um ciclista E isso fez com que aquele veículo Se você ver o momento que o carro roda na pista Vem aqui comigo A gente tem mais um vídeo aqui detalhado A gente já tem ele aí, Júlio Daquele ângulo que vocês fizeram Que mostrava a volta Eu mostrei para vocês meio-dia e depois vocês tiveram essa imagem aqui Coloca aí, Marcão, para a gente rapidinho Só para que vocês possam entender O ônibus está vindo aqui E de repente esse carro está aqui do outro lado Ele vai passar E acabou sendo atingido Está vendo? O carro está vindo E o ônibus bate na quina dele Fazendo com que o carro acabe rodando Olha, se entender que o motorista foi culpado por bater Que saiu um pouco mais para a esquerda Mas foi no intuito de não atropelar a ciclista Por não ter uma ciclofaixa Acho que as autoridades de trânsito vão averiguar melhor isso Mas independente O motorista se abriu um pouco mais para a esquerda Para distanciar do ciclista Ele cumpriu as medidas de segurança Infelizmente o carro que estava do outro lado Talvez ultrapassando o ônibus Não tinha a visão do porquê O ônibus foi um pouco mais para a esquerda Por causa da largura do ônibus É difícil aí Achar um culpado nesse caso Sendo que o motorista seguiu a lei A lei estabelece que Um metro e meio é o distanciamento Para garantir a segurança dos ciclistas E outro detalhe Há pouco tempo atrás Todos esses motoristas passaram por um treinamento Na garagem Onde eles ficaram na bicicleta E um motorista que faz o treinamento de motoristas Passava com um ônibus muito próximo a eles Lembra? Nós fizemos uma reportagem falando disso Isso causa um certo medo em quem está de bicicleta Eles sentiram isso E agora todo mundo sabe que O melhor de tudo é passar bem distante de um ciclista Tudo não teria acontecido com certeza Se nós tivéssemos ali na São Paulo Uma ciclofaixa Vem comigo O melhor de tudo é passar bem distante de um ciclofaixa